Meu nome é Franco Lorenzon, tenho 28 anos, sou músico e estou aqui participando do curso de Dime para Todos em nove dias. E vivenciei aqui um processo de reforma íntima muito grande, aquelas pedras que a gente carrega no nosso dia a dia, vai acumulando, vai acumulando, aqui a gente solta, aqui é o lugar para se soltar. Com certeza, quem vem para cá não sai daqui eu mesmo. É muito além até de você ter o Dime na sua casa, vai muito além da própria intenção do curso, que é você ter sua Ayahuasca, sabe? Fica até meio que, vamos dizer, de segundo plano, perto da reforma íntima que é muito grande mesmo, jogar essas pedras e descobrir o seu verdadeiro ser mesmo. Então, agradeço o Mestre Jesus, Senhor de sua obra, nosso Padrinho Simões Dão Flacotas, e toda a família aqui de São Nossa Senhora da Conceição, por tanto amor e dedicação que tem por nós. Isso é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, todo o trabalho de vocês aqui. Quero agradecer também o Instituto Céu Semente dos Girassóis, Padrinho Leandro e a Madrinha Adriana, que me deram muita força para mim estar aqui. Se eu estou aqui, eles estão no braço deles. Obrigado. Obrigado. Obrigado.